E um grupo de cerca de 400 mulheres esteve hoje em frente ao Palácio do Planalto para prestar solidariedade à presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta um processo de impedimento no Congresso Nacional. Elas fizeram um abraço simbólico em apoio à presidenta Dilma Rousseff. Parte do grupo vai ser recebido daqui a pouco pela presidenta no Palácio do Planalto.